Oi gente, aqui é a Laura do Loon Love Brasil. Hoje vou estar ensinando como fazer o bracelete chamado Onda Cenodial. Você pode usar quantas cores quiser, mas para o efeito ficar bem visível, eu recomendo usar somente duas cores. O seu tear deve estar na configuração zig-zag, a abertura dos pinos para cima, assim. Pegue um elástico da sua primeira cor, eu vou estar usando lilás, e coloque do primeiro pino do meio para o primeiro pino da coluna direita. Siga com o próximo elástico da mesma cor, do primeiro pino da coluna direita para o segundo pino do meio. Novamente, com a mesma cor, posicione um elástico do segundo pino do meio para o segundo pino da coluna esquerda. Siga esses passos até o último pino do meio. Os dois últimos pinos das colunas de fora devem permanecer vazios. Quando terminar, seu tear deve se parecer assim, como um zig-zag da sua cor escolhida. Agora, pegue um elástico da sua segunda cor, eu vou estar usando azul marinho. Coloque o elástico do primeiro pino do meio para o primeiro pino da coluna esquerda. Veja como estamos direcionando os elásticos na direção oposta da primeira cor. Novamente, usando sua segunda cor, coloque um elástico do segundo pino do meio para o segundo pino da coluna direita. Por cima do elástico da primeira cor. Siga colocando um elástico de cada vez, do segundo pino da coluna direita para o terceiro pino do meio. E continue esses passos, formando um zig-zag até o último pino do meio. Os dois últimos pinos das colunas de fora devem permanecer vazios novamente. Quando terminar com a segunda cor, seu tear deve se parecer assim, com as duas cores cruzando no meio. Agora, pegue um elástico de qualquer cor, cruze-o no meio e coloque no último pino do meio. Este vai ser o nosso elástico de segurança. Vire seu tear para que a abertura dos pinos esteja para baixo. E agora, estamos prontos para lupar. Pegue seu gancho, vá dentro do último pino do meio, onde você colocou o elástico de segurança. Puxe o elástico de segurança para fora do caminho e pegue o primeiro elástico. Este elástico deve ser da segunda cor escolhida. Retire este elástico do pino e coloque no segundo pino da coluna esquerda, formando uma gota d'água. Agora, vá dentro do segundo pino da coluna esquerda e pegue o elástico da sua segunda cor. Retire-o do pino e coloque no segundo pino do meio, criando a gota d'água novamente. Continue seguindo estes passos, somente lupando a segunda cor de elásticos, até o final do tear. Quando chegar no final do tear, volte para o começo e agora comece a lupar os elásticos da primeira cor que você usou, usando os mesmos passos de antes, mas desta vez na direção oposta, assim. Ao completar estes passos, usando seu gancho, segure todos os elásticos do primeiro pino e retire o design do tear lentamente, para não quebrar os elásticos. Coloque o seu dedo dentro dos elásticos e retire o gancho. Abra o círculo para que possa segurar o design com seu clipe. Feche a pulseira do outro lado, com o mesmo clipe, e aqui está a sua pulseira onda sinodial. Se você gostou do vídeo e quer ver mais designs, clica no gostei e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau!